Olá pessoal, hoje eu vou fazer a tag Isso ou Aquilo? Só que de Monster High e Ever After High A tag Isso ou Aquilo é tipo Sol ou Verão e nós temos que recolher entre Sol ou Verão, mas eu vou fazer Monster High e Ever After High Eu encontrei essa tag no vlog de Monster High e Ever After High, mas eu não me lembro quem é o vlog então se for teu depois estou aqui a comentar se for de quem está a assistir agora é só comentar aqui nos comentários comentar nos comentários, sim, comentar nos comentários pronto aqui em baixo e eu vou começar com a primeira pergunta eu vou estar a olhar para baixo porque eu tenho um papel aqui com as perguntinhas e eu gostei da tag, então vamos lá Ah bem, Monster High ou Ever After High é a primeira pergunta Monster High ou Ever After High então é assim, eu gosto muito dos dois mas se tivesse que escolher um talvez Ever After High pela qualidade pela qualidade pelas bonecas pelas bonecas por tudo gosto mais Ever After High Segunda pergunta Tronecoming ou Spring Unsprung eu gosto mais de Tronecoming é a minha eu gosto de Spring Unsprung ou Tronecoming eu prefiro Tronecoming não sei gosto mais da história apesar de que Spring Unsprung também foi muito fixe eu adorei mesmo ok Monstros Camera Ação ou Assombrado Assombrado gostei muito do filme achei muito bonito bonito não, é sério muito 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 pronto não sei dizer pronto pronto cresci mais Assombrado achei mais não sei melhor quarta pergunta Dexban ou Dexpeed bem essa é uma pergunta que todos os fás Ever After High fazem muito tipo tu és Dexban ou és Dexpeed tipo até separam grupos tipo os Dexban e os Dexpeed então eu nunca fui dos dois grupos porque eu gosto daquele daqueles três assim tipo não sei hum 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 eu acho que Dexban porque eu gosto muito da Raven e gosto de haver com o Dexter então talvez seja Dexban 5 wow esta pergunta gente a pergunta 5 é muito hum que bem é para escolher um destes dois não é então ok Frankie e Jackson ou Frankie e Holt Frankie e Jackson sem 6 vampiros ou Luvisomens e esta já tem a ver com Monster High vampiros ou Luvisomens vampiros 7 Raven boa ou Raven má Fright Song ou We Are Monster High Ah a música se vocês preferem a primeira que foi lançada ou a última que é We Are Monster High eu prefiro a primeira porque foi essa música que eu conheci então óbvio tem todo o... e então a escolha Fright Song não és Royal ou és Rebel bem esta é uma pergunta que se faça muitas vezes então serei Royal não sei gosto mais das Royals das bonecas então prefiro as Royals 10 12.162 anos ou Freaky Fusion não sei boa pergunta 12.162 anos ou Freaky Fusion 12.162 anos preferi espero que vocês tenham gostado inscrevam-se aqui no canal se ainda não é inscrito e tchau e eu eu sério ah 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 oito ah 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 como é que o meu ah 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 olá pessoal não olá pessoal bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje olá pessoal hoje eu vou fazer um vídeo ah 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 ah